O que é essa figura, doutor Mauro? Mais um pra nossa lista. Quer dizer, mais cinco mil. Mauro, não vá me dizer que a Fernanda trocou outra vez de advogado? Escuta aqui, seu palhaço. Eu não tô com a menor vontade de escutar duas gracinhas. Desaparece com ele, Amorim. Um prazer, doutor. Bora. Rubinho, Rubinho! Não, pelo amor de Deus, não, Mauro. Rubinho, não. Rubinho, não. Olha aí, ó. Se o amigo acredita em alguma coisa, pode começar a rezar. Nenhum flagelo poderá atingir-te. Nenhum mal chegará onde tu habitas. Pois Deus, sobre ti, mandou a seus anjos que em teus caminhos sempre te guardem. Larga essa arma, senão eu atiro. Salmo 91, de Davi. Versículo 11. Se Deus é por nós... Quem poderá ser contra nós? A culpa é toda sua, Vivi. Se você tivesse feito o que nós combinamos, tudo teria sido mais simples. Você e a Margot já estariam longe daqui. E o palhaço do Rubinho não estaria nas mãos do Amorim. Rubinho, o palhaço voltou para desarmar seu circo? Não é o caro Mauro? Eu acho melhor alguém me dar uma boa explicação do que estava acontecendo aqui antes que eu leve todo mundo para a delegacia. Calma. Calma. Não tire conclusões precipitadas, meu caro Cosme. Você é um jovem policial, está iniciando uma bela carreira. Você não vai querer comprometer o seu bom homem. Antes de começar a tentar encolar meu irmão, Mauro, acho bom tirar as algemas. Ou você perdeu as chaves. Olha aqui, colega, você podia tirar a minha algema também, porque eu sou da polícia, o Amorim, o Fatalidade... Colega do meu irmão? Eu sou colega, eu estou lotado agora nos recursos humanos. E de parceria com esse cara aí? Cosme, procure descobrir de onde veio esse teu... pretenso colega. Enquanto isso, eles me contam o que aconteceu aqui. Tá. Vai lá, companheiro. Pra sala. Vai, vai lá, rapidinho, vai. Eu vou te dar uma chance. Agora que o meu irmão saiu, nós podemos conversar mais tranquilamente. Eu sei. Eu sei porque foi que você pediu pro seu irmão sair. É porque você não quer que ele descubra que a sua amada Fernanda, na verdade, é uma... Você, Mauro. Você é que tem que tomar cuidado com as suas palavras. O meu irmão é um policial de verdade. Você já ouviu aquela famosa frase? Você tem o direito de ficar calado. Tudo o que disser, poderá e será usado contra você no tribunal. Cuidado com o que diz, Mauro. Mas o que eu digo é a verdade. É a pura verdade. Duas impostoras. Eu posso jurar num tribunal. Eu fui enganado como todo mundo. Essa mulher... Essa mulher se fez passar pela minha cunhada e pela minha ex-amante. É uma impostora. Quem é que vai... Quem é que vai saber que eu não estou dizendo a verdade? Ninguém pode provar nada contra mim. Eu posso. Sabe o que diz isso aqui? É uma denúncia assinada por um marginal conhecido como Boca. Você conseguiu! O Fábio que eu estou pensando em Boca Rubinho! Lembra dele, não é, Mauro? É no que está escrito aí? Pelo que o seu amigo Boca escreveu aí? Você está implicado até a alma nessa história, Mauro. Não se preocupe que... Essa confissão que você rasgou é apenas uma cópia. Existem outras. E o original está muito bem guardado. É? É muito bom.